Olá pessoal, eu sou o Sidney Maia e quero convidar vocês para assistir o programa Ligados no ABC todas as quartas-feiras às 18 horas. Espero vocês lá! A TV Sinec está crescendo cada dia a mais. Nós da TV Sinec agradecemos a sua audiência e o seu carinho. Música Olá pessoal, boa noite. Eu estou aqui hoje na TV Sinec. Eu quero agradecer a todos os internautas que ligaram hoje. Eu estava hoje com a minha diva, a Margarete. E muito obrigada por estar aqui com as pessoas maravilhosas que me receberam muito bem. TV Sinec, muito obrigada. Música Olá pessoal, eu sou Margarete Libardi, apresentadora do programa 15 Minutos de Fama. Quero mandar um abraço para todos e que vocês possam assistir o meu programa toda quarta-feira às 21 horas, sempre com convidados super especiais. Artistas, pessoas que trabalham com artistas, com a área de moda e muito mais. Um grande beijo. Música Olá pessoal, eu quero mandar um abraço para todos vocês da TV Sinec. Aqui só toca sucesso. Nós queremos mandar um grande abraço para toda a equipe da TV Sinec. Música As instalações da TV Sinec, a poucos metros do metrô Jabaquara, dispõem de... Uma ampla sala de espera com dois camarins e dois toaletes. Disponibilizamos também um estúdio completo com vários cenários e ar-condicionado. Música Tudo que queremos é você cada vez mais feliz. Estamos de braços abertos para te oferecer o melhor. O nosso respeito... É isso mesmo, a nossa alegria e satisfação é ter você conectado na TV Sinec. Não percam, aqui na TV Sinec, a sua TV online. Eu quero mandar um abraço para todos os internautas da... TV Sinec. Alô galera, aqui é Italo Bezerra, o filho do homem, Bezerra da Silva. Gostaria de mandar um abraço a todos os internautas e apresentadores da TV Sinec. Falando é malandro, mané é mané. Tamo junto. Olá pessoal, eu sou a Gilberardi e quero mandar um abraço para os internautas e para todos os apresentadores da TV Sinec. Olá, eu sou Bianca Noé. Quero mandar um abraço para todos os internautas. Tchau. 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 Obrigado.